E aí galera, vamos acompanhar aí a manobra do manobrista lá, vamos ver se ele vai colocar naquela vaga lá, olha lá, tá perto, olha, os caras que já estão acostumados a gente vai colocar naquela vaga lá, olha a distância que nós temos aqui Carro preto, você tá vendo o carro preto? Cadê o robôzinho? Já cheguei, já descarreguei, graças a Deus Daqui a pouco eu cheguei em casa Passou pertinho, olha aí, vai ver Só alinhar, agora tá dentro da vaga lá Ficou pertinho, olha lá Dá trabalho, mas consegue, tá vendo? Pronto, tá dentro da vaga aí o titã Mesmo aqui no condomínio aí, pra descarregar Olha quem é que tá aqui também, aí Camaleão E aí galera, saudações, sejam bem-vindos aí, né, pra mais um vídeo É, mais um vídeo, mas é assim ó Eu vou mostrar pra vocês o trabalho que o nosso amigo Casão, Casão Miniatura faz Deixa eu virar pra cá que daí a claridade vai Fazer com que vocês me enxergam melhor, hein Ele fez uma, o Casão Miniaturas fez uma miniatura com um amigo nosso aqui de Carpina É, Carpina Ah, vocês querem saber onde é que eu tô? É, eu tô aqui em Jabatão dos Guararapes E tô com o nosso amigo aqui, o Mazinho Oi galera Tá aí Pessoal, um abraço pra todo mundo aí O Mazinho, o Mazinho, ele é seguidor do canal E viu o trabalho do Casão, né Mazinho? Isso, eu vi, né, que ele fez a miniatura do Camaleão Camaleão Aí pediu pra fazer uma miniatura do teu caminhão Igual o meu caminhão Que é teu xodó É o meu xodó É um Mercedes 19, 12, 18, 95 12, 18 E carregado ainda de madeira Carregado de madeira, da talva do Pinus lá do sul É, eu vi, eu vi só em foto Nem eu não abri na caixa Não vi, não sei como é que tá E aí eu vou pedir pro Mazinho abrir a caixa pra nós ver, né Pra mim ver e pra vocês ver também Vamos assim, vamos lá Vamos lá Vamos aqui pegar aqui na Aqui tá aqui Aqui a caixa Aí, casão Aí, tá entregue aqui, ó Vamos lá Vamos abrir aqui Aqui, vovó Mazinho, bota aqui Vamos fazer uma Uma mesa aqui pra você Daí vai clarear bem Pra você, pra pessoal ver aí, ó Eu tô curioso pra ver essa miniatura também, velho E aí, se você quiser uma miniatura Do jeito que você quer lá O casão faz Tá bem embalado o negócio pelo jeito aí Cuidado pra não quebrar a miniatura Procura no Instagram Tem lá o nome Tem lá o nome, casão miniatura Aí Se tem o contato dele lá Tudo direitinho Parece que tem uns adesivos Ele mandou uns adesivos, né Tem aqui, ó Planeta Acessórios É Beto Gonçalves Vamos lá, né Devagar, homem do céu Não fica aí numa agonia danada Eu sei que tu tá agoniado por causa desse caminhão, homem Devagar Não vai pra não quebrar nada Isso aí é tudo milindroso Isso aí é pra ficar guardado numa estante Só desenrola É só desenrolar aqui, ó Vai desenrolando ele aqui O meu peguei uma cabeceira de ponte Ele tava ali no painel Deu aquele pulo Caiu pra cima Perto do vidro aqui Quebrando os negócios dele O casão tava reformando Ah, bom Olha o chama de moto É a réplica Olha pra isso, rapaz Cuidado Ó Que coisa mais linda que ficou o caminhãozinho, rapaz Olha Vai vendo Igualzinho, ó Igual Olha só Valeu, serviz, mas Valeu Muito bem feito Olha só Muito bem feito Casão, um abraço, viu Aí, Casão Um abraço aí, ó Diretamente aqui com o Fico Bonese Recebendo aqui o caminhãozinho Perfeito Perfeito Show de bola Show de bola Ó Madeireira Agro Campelo A lanterna Lanterna Aqui na porta o nome Agro Campelo Madeireira Alpino Show Marra, rapaz Dá licença Dá licença Deixa eu ver Vamos trazer mais pra claridade aqui Pra vocês terem uma noção Que ali acho que tá muito escuro Vamos olhar de perto Até eu fiquei animado Fiquei animado com a miniatura aqui Olha só, véi Olha que bacana Olha pra isso As molas Bacana Muito bacana Cardano Olha só, véi Agro Campelo Madeireira DDD8136210932 Carpina Pernambuco Mas que chique, cara Só faltou ele botar lá Botei o nome ali Pazinho Eu não tava falando pra você Da miniatura É a réplica do meu caminhão Aí, ó Olha que show Rapaz O cara é bom É, o cara é bom Pra você te dizer O cara é bom de verdade Aqui, vamos Deixa eu dar um destaque aqui Peraí Vamos lá Show Rapaz O casão Cê caprichou mesmo Caprichou Caprichou Bastante Ficou bala Até carregadinho De madeira A madeira É os palitinhos De picolé É, com a cinta Tudo Olha Tá vendo, galera Que coisa Que espetáculo Isso aqui Você vai guardar Pra toda a vida É Não posso nem vender O caminhão Não posso vender O caminhão mais não Aí, galera Ficou show Show mesmo Quanto Ficou você Não sei dizer Quem é Quem é É Aí Então tá aí, pessoal Casão Miniaturas Procura lá no Instagram Que vocês vão encontrar Aí o trabalho dele E tamo junto aí Com o nosso amigo Como é teu nome, né Léo Léo Isso Você é da onde, Léo? Alagoas Alagoas Da Maceió, mesmo? É, sou lá de São Miguel dos Campos São Miguel dos Campos Trabalho na Jolivã, né Novo Eixo Novo Eixo E a esposa lá Assiste o canal também Tá junto com nós aí É Beleza Então tá aí, pessoal Mais um cliente do casão Satisfeito Olha aí Tá aqui nem criança Quando ganhar um brinquedo novo Espia Valeu, pessoal Um abraço Falou, Mazinho Falou Um abraço Pra todo mundo aí Segue o canal Tamo junto Não vai nem dormir hoje Vai ficar abraçado Vai ficar abraçado Brincar com ela Show, show, show de bola Isso aí Vai vendo Ah, perfeito mesmo O cara é O cara é Muito bom Então tá Valeu Um abraço aí, pessoal É isso aí Tchau Tchau